Fora! Você está sendo homenageada! A gente vai fazer uma loucura de amor agora pra Jéssica. Ela mora num prédio, o pessoal vai fazer uma surpresa pra ela. Acompanha aí. Olha aqui, ó. Jéssica! Vem pra cá, Jéssica! Parabéns, Jéssica! Feliz aniversário! A gente tá aqui, ó. Um carro de loucura de amor. Aqui na Zona Leste de São Paulo. Aqui na Nália França. A galera aqui, ó. Vem pra cá, Jéssica! Parabéns, feliz aniversário! Rainha do povo, poderosa. Tá aqui, ó. Ela mora no terceiro andar, Nesse prédio aqui, ó. É onde tá aquela luz acesa, ó. Aí ela tá descendo. Vai sair aqui, ó. Aqui. Eu acho que vai sair aqui, ó. Acompanha com a gente aqui, ó. É uma festa surpresa. Tem uma galera aqui, ó. Olha isso. Olha a galera lá. Vem pra cá, Jéssica! Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Tem uma galera aqui, ó. Balança gostoso e quebrando até o chão. Vamos lá. E a reação dela. Quando sair pra receber. É a mensagem. É tudo bem. Balança gostoso e quebrando até o chão. Vem pra cá, Jéssica! Calma! 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 Pode bater pra desorientação! A gente vai te dar um pouco de descanso pra tocar Beijar meu corpo inteiro, te deixar muito louca Vem me dançar, empire o seu corpo só Remexe com os doze, vai descendo até o chão Namorosa, marinha do fome Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos faz sim, nos dizem salão Balançar com os doze, o retebrado até o chão Namorosa, marinha do fome Poderosa, olhar de diamante Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Eu vou convidar pra vocês verem um pouquinho mais pertinho Jéssica, vem aqui pra cima de mim, por favor Queria que você fique aqui, aqui tá legal Pessoal, vem mais pertinho da Jéssica, pode ficar aí mesmo, Jéssica Aí tá legal, aí tá legal Todo mundo bem pertinho da nossa homenageada Minha amiga Antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Posso? Vamos pedir pra você ficar um pouquinho mais pertinho da galera, pra você não ficar sozinha Pode ficar ali, aí Isso Jéssica, tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim Deus me livre de receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber Ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com alguém que não merece Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer Não é qualquer mulher, é a mulher Esse tipo de homenagem, minha amiga Pode dar palmas que ela merece mesmo Minha amiga Jéssica, esse tipo de homenagem Quem tem parente não recebe, mas quem tem família sim Esse tipo de homenagem, minha amiga A mulher pra receber, ela tem que ser muito amada, especial e diferenciada Eu acho que você tá recebendo dessa galera que tá aqui O maior presente que eles poderiam te dar E não é a loucura de amor O maior presente que essa galera tá te dando, minha amiga, chama-se tempo Porque alguns presentes tem preço e outros tem valor Esse com certeza vai ficar na sua memória afetiva Pode ter certeza, minha amiga Porque essa galera se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente Parabéns, você tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas que ela merece Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho Que essa galera... Jéssica, você realmente acredita que você não ia fazer nada no seu aniversário esse ano? Finalmente, eu só tô esperando a festa surpresa chegou, né? Todos nós, família e amigos, organizamos essa festa pra você Pra finalmente você parar de falar que nunca ninguém organizou uma festa surpresa pra você Claro que o Marcelo também não sabia porque ele seria o primeiro a te contar, né? Mas você que é tão discreta, tão tímida, merece algo assim Bem tranquilinho Infelizmente, dessa vez não deu pra chamar a carreta furacão Mas esperamos que você goste Feliz aniversário, Jéssica, amamos você Pode bater palmas aí, pessoal Eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso, vocês não acham? Discurso Minha amiga Jéssica Chega mais aqui, vem cá Vamos pra Jéssica Gente, olha, eu cheguei aqui e falei, eu tinha certeza que ia receber uma festa surpresa Aí eu fiz até maquiagem Aí eu falei, é hoje? Aí eu tava super animada, abri a porta, meu pai sentado no sofá, falei, que isso? Cadê o povo? Aí eu falei pro Marcelo, pô, nem esse ano que eu tô desanimada, você vai fazer a minha festa? Aí ele falou, pô, tem que pagar fatamento Que isso é isso, por isso que eu não sei nem onde ele tá E aí eu fiquei, eu fiquei aqui, ó, chocando Eu não imaginava Obrigada Olha, eu amo vocês todos Muito obrigada Vocês são demais Eu nem sei, eu tenho nem palavras Todos aqui, todos da minha família Amo vocês, muito obrigada E é isso Acho que é isso, só isso, tá bom? Qualquer coisa, do Pari na Shopee, tá bom? Do Pari na Shopee Todo mundo, pessoal Do Pari na ZL, hein? É isso Shopee Beijo Anima tem palmas aí, pessoal Ah, meu Deus do céu Parlas pra Raíba Shopee Ah, eu acho que você não tem noção do amor que você desperta nessa galera Parabéns de verdade Deixa ela passar, não olha, nem mexe Não olha, nem mexe Ah, que barato Eu queria que você passe mais juntinho da galera ali, Jéssica Ela desfila Ela é top Eu deixo o microfone aberto Pra pelo menos mais uma pessoa aqui fazer um discurso Cadê o marido? Tá aí? O marido sumiu? Vem pra cá, o maridão Palmas pro maridão aí, pessoal É o Marcelo? É o Marcelo? É o fofoqueiro? É É Pega aporta aqui, Marcelo Vem cá Guarda o Marcelo! Capricha, porque dependendo do que você falar se dá um sem roupa hoje Vamos E é lá Guarda do Marcelo! Eu não sabia, hein? E pego de surpresa nessa Bom, te amo É isso Parabéns Obrigado por mais um ano aí Compartilhando Nossa vida, cuidando dos nossos filhos Você merece isso e muito mais Te amo Boa garoto, vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas aí pessoal Ai que da hora Ô Jéssica, eu vou pedir pra você ficar com o Marcelinho ali pertinho da galera Viu, tá aí todo mundo aí pessoal Todo mundo bem juntinho Parabéns de verdade Minha amiga, eu vou falar uma coisa pra você Seu marido Mostra pra muita gente Como se deve tratar a mulher Porque as vezes você chama o cara pra vir Pra lá no microfone O Zé Ruela não vem Aí quando você A mulher chega pro cara e fala Amor, você me ama O Zé Ruela responde Você sabe Eu não preciso falar Pelo amor de Deus Parabéns Marcelão Parabéns de verdade Galera, é o seguinte Eu não sei se vocês já ouviram Mas Solta a voz aí galera Mais uma vez Mais uma vez E pra Jéssica E pra Jéssica Então como é que é É Pique É Pique É Pique É Pique É hora É hora É hora E se você não tinha uma música Agora você tem Eu não sei se você não tinha uma música Eu não sei se você não tinha uma música Jéssica Jéssica tá arrancando Parabéns Jéssica Tu és nossa amiga fiel Companheira para sempre É tanta esperança você Rizadas e risos ecoam No ar se sente emoção Cada momento é mágico Nesse jardim de coração Todos juntos nessa festa Cerebrando a amizade Jéssica merece o mundo É nossa felicidade Parabéns Jéssica Tu és nossa amiga fiel Companheira para sempre Essa festa é pra você Parabéns Jéssica Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Pra encerrar essa homenagem pessoal Um abraço de família Jéssica Mais uma loucura de amor Pra celebrar o aniversário da Jéssica Pra fazer um aniversário A galera fez uma Aprontou com ela aqui Bem legal, bem divertido Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu